Pessoal, tô aqui com a lavadora COSA Água quente, 11kg, modelo Visano Aqui tá o seletor de programas Ó, níveis extra baixo, baixo, médio e alto Não se sentem incomodados porque tem um bar lá em cima Beleza? Aqui no interior dela Ela tá toda lascadinha aqui, ó Cesto rachado, lateral aqui solta, desmontada Tem que pegar aquelas colas e colar aqui Não tá em uma boa situação, tá, gente? Ó, agitador Aqui tem um sistema HE, né? Que é uma diluição 100% Sistema HE Que tem lá na frigideira e na LG Ó, ela é água quente O máximo de água Achei bem interessante nesta máquina, ó O máximo de água que pode colocar nela É 2,2 litros Se passar de 2,2 litros Ela vai apitar Que tem um sensor bem aqui Ela tem um sensor bem aqui Um desses cantos aqui, deixa eu ver É nesse canto aqui, ó Tem um sensor Um sensor Que vai apitar Dizendo que tá bom de água quente Chega, a máquina diz Chega, tá bom de água quente Então é isso, gente Valeu, falou Esse foi Aí Mais uma lavadora pra coleção Ó Isso aqui é ilusão de ótica, tá, gente? Não é couro, não Então é isso, né, gente? Valeu, falou Esse foi aí o O review, sei lá Da COSA Então é isso, gente Valeu, falou Um aviso rápido, gente Que ela é concorrente da Genco Ela é concorrente da Bela Água Eu acho que essa aqui ganha Dessas duas Acho que a melhor Melhor é a COSA Eu gostei bastante dessa máquina Depois eu vou gravar o vídeo dela Lavando uma carga De roupas coloridas Tchau, tchau Tchau, tchau